Aquele que tá ali tá quanto dupla face? 160. 160. O oncinha? 170. 170. O zebra? 170 também. 170. Tudo dupla face e os tamanhos? Único. Tamanho muito. Ela vem de um m e um m e. Veste na gente assim? 44. Eu não. Veste em 46. Olha só. Veste até 46. Olha o preto que lindo. Olha, tem uma cor mais clara. Fala seu telefone se alguém quiser entregar em ônibus. 95901010. E DDD11, né? Modas Jéssica. Modas, tudo junto? Modas Jéssica. Modas Jéssica, com um J, dois S, Jéssica, modas Jéssica, WV. Então o Instagram é esse, ela falou que ela tá sem cartão, mas olha, tudo dupla face, deixa eu ver. Aí sim, aí é quente, né? Quanto mesmo você falou? 160. Na verdade são dois casacos, né? É. São dois, e bem quentinho. E um dia desse. Bem quentinho mesmo. Esse já é peluciado. Ah, tá.